Você sobre a operação da Polícia Federal que está acontecendo aqui em Santa Catarina. Atualiza essas informações, que operação é essa, por favor? Operação em andamento nesse momento, viu, Lucas, no litoral de Santa Catarina, operação da Polícia Federal e da Receita Federal. A operação se chama Vertigem. É um desdobramento da operação Enterprise, que foi deflagrada pela Polícia Federal em novembro de 2020, que investiga um esquema e uma organização criminosa responsável pelo tráfico internacional de drogas a partir do porto de Paranaguá, no Paraná. Em Santa Catarina, nessa operação de hoje, estão sendo cumpridos cinco mandados de busca e apreensão em Itajaí, Balneário Camboriú e também na cidade paranaense de Arapongas, além do sequestro de um imóvel de luxo, que é alvo dessa operação. A operação Vertigem, ela está justamente investigando um esquema de lavagem de dinheiro, dinheiro aí arrecadado com esse tráfico internacional de drogas. O dinheiro teria sido usado para comprar imóveis de luxo, principalmente em Balneário Camboriú. Por isso que um dos imóveis aí de luxo acabou sendo sequestrado, autorizado o sequestro pela Justiça. Então, a organização criminosa usava, inclusive, de laranjas para poder fazer a compra desses imóveis e esconder a verdadeira propriedade, já que o verdadeiro proprietário seria um narcotraficante que teria arrecadado dinheiro e que teria o chefe dessa organização criminosa de acordo com as primeiras informações divulgadas pela Polícia Federal. Uma construtora também é alvo dessa operação. A construtora não teria informado qualquer operação e nem formalizado o contrato de compra e venda desse imóvel para a qual ela recebeu esses recursos. Então, a operação, nesse momento em andamento, são essas as primeiras informações que foram divulgadas pela Polícia Federal. Então, os policiais estão em Santa Catarina, em Itajaí e Balneário Camboriú, cumprindo esses mandados de busca e apreensão nesse momento. Esses crimes aí previstos nessa investigação, viu, Lucas, de lavagem de dinheiro, eles podem resultar aí numa pena prevista de 3 até 10 anos de prisão para cada uma dessas pessoas envolvidas nesse esquema de tráfico internacional de drogas e de lavagem de dinheiro. Lucas. Importantíssimo, Paulo. Eu peço para você acompanhar com cuidado. A nossa produção cuida disso também. Bem, ao longo da nossa edição, novas informações vão sendo atualizadas e a gente conta com você e com a nossa produção também para trazê-las aqui, para levar para você de casa a melhor informação. Obrigado.